Olá gente, o programa Hospital Bruno Bohr hoje vem até a clínica nefrológica falar com a doutora Nara Pimentel a respeito desse espaço que tem servido tanta gente. Doutora, que bacana lhe receber no programa Hospital Bruno Bohr e já lhe pergunto, qual as tarefas da clínica? Bom, nós da clínica, primeiro, boa tarde, né? Nós aqui da clínica atendemos os pacientes com doenças renais, doenças nefrológicas, desde a fase inicial, então assim, no primeiro diagnóstico, acompanhamento e o tratamento final, que pode ser desde a hemodiálise, que é o tratamento dialítico, né? Que é a hemodiálise ou transplante renal, tudo aqui dentro do Hospital Bruno Bohr. Então nós atendemos o paciente da fase inicial à fase terminal da doença dele. Doutora, é um espaço que pessoas provavelmente não querem visitar, né? Mas também é um espaço de bons resultados, é um local que não necessariamente as pessoas que chegam aqui estão condenadas a isso, aquilo, mas é um lugar de cura também? É, eu acho que isso é muito importante essa tua pergunta. No geral, as pessoas têm muito medo, só falar hemodiálise, doenças renais, ficam muito assustados. E eles se surpreendem quando veem um aqui pra dentro, porque as coisas não são, não é um final, é uma continuidade de vida com qualidade de vida. Eles veem televisão, eles conversam, eles fazem amizades. Eu posso te dizer que quando eles fazem transplante, alguns chegam a ficar deprimidos, que perderam o vínculo da hemodiálise. Então, é um local em que eles têm que se sentir bem. E não é uma coisa final, é uma continuidade de viver com vida boa, com qualidade de vida. Vocês atendem aqui, basicamente, toda a região do Vale Itacoari? Toda a região do Vale Itacoari. Então, a 16ª Coordenadoria Regional, todos os pacientes são referendados pra nós. Então, nós atendemos, vamos dizer assim, de soledade pra baixo, toda essa região aqui. Então, a gente tem um bom volume de pacientes. Doutora Nara Pimentel, muito obrigado e sucesso no seu trabalho. Obrigado. Obrigada pela oportunidade de a gente divulgar o nosso trabalho. Gente, ficamos por aqui. Até o próximo, porque nós vamos entrevistar a doutora Nara, já, já, sobre a questão do diagnóstico, também do tratamento e também da prevenção. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri